A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes As imprevidentes pegaram suas lâmpadas mas não levaram óleo consigo As previdentes porém levaram vasilhas com óleo durante aquela caminhada junto com as lâmpadas O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo No meio da noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando, lide ao seu encontro Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas As imprevidentes disseram às previdentes Dai-nos um pouco do óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando As previdentes responderam de modo nenhum Pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós É melhor ir descomprar aos vendedores Enquanto elas foram comprar óleo O noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento E a porta se fechou Por fim chegaram também as outras jovens e disseram Senhor, Senhor, abre-nos a porta Ele porém respondeu em verdade Eu vos digo, não vos conheço Portanto, ficai vigiando Porque não sabeis qual será o dia e nem a hora Parábola muito conhecida dessas dez virgens Prudentes, imprudentes Alguns chamam de virgens loucas Pessoas que não estavam bem preparadas Que não colocaram esse óleo da caridade Nas lâmpadas que devem iluminar a festa Não estavam prontas para a chegada do noivo Vigiar Orar Estar atentos Porque nós não sabemos A hora da visita do Senhor em nossa vida Quando o Senhor virá ao nosso encontro É necessário estar preparados Conta-se a respeito de São Luís Gonzaga Jovem, num colégio Dois outros colegas jovens perto dele E alguém perguntou Se você soubesse que iria morrer Daqui a meia hora O que você faria? O primeiro disse Eu correria para buscar um sacerdote Porque eu preciso me confessar O outro, eu iria para a frente do sacrário E permaneceria ali rezando E São Luís Gonzaga respondeu Eu continuaria no recreio com os meus companheiros Por quê? Não se trata de fazer coisas extraordinárias Mas viver bem o dia a dia Isso é vigilância Não se trata de perder o sono Ou ficar preocupados É viver um dia depois do outro Cada coisa Cada responsabilidade Cada tarefa É um jeito muito bonito Para nós vivermos Com serenidade e com paz Palavra de vida eterna sushi Sент-OF